Bom dia a todos, meu nome é Fernanda, sou enfermeira, trabalho na unidade de transplante de medula óssea, agradecendo a doutora Sene pela oportunidade e vim aqui hoje para falar com vocês sobre equipe multidisciplinar em oncologia. Então o câncer é a segunda causa de morte em vários países do mundo e apesar de todos os avanços, a robótica nessa cirurgia citada pelo doutor Medina, o uso de antiportos monoclonais citado pelo doutor Marcelo, os avanços no diagnóstico, é uma doença que ainda tem um estigma significativo e acercada de muitos mistérios. E ainda, se mal conduzida pela equipe multidisciplinar, vai excluir o paciente do processo de saúde. O paciente com câncer está envolvido por diversas situações, alteração da rotina de vida, da autoimagem, da mutilação pela cirurgia, o afastamento da família, os efeitos colaterais de tratamento, medo constante da morte, os relacionamentos sociais, o paciente que se afasta do mercado de trabalho, da escola, o estigma da doença, a situação socioeconômica e aí está relacionada também a troca de papéis, o paciente que às vezes é o provedor de casa e na situação de doença, acaba decaindo a situação de renda da família, os preconceitos relacionados à doença, resultante da falta de informação das pessoas, e as relações emocionais, toda a situação de revolta, de culpa, de rejeição, de não aceitação da doença, da necessidade de procurar um porquê de estar doente. E a solidão, impotência, dentre outros. Então é nesse contexto desse paciente fragilizado que entra a equipe de saúde. Então a equipe de saúde, ela está ali para acolher esse paciente, para carregar esse paciente e suprir as necessidades dele, é claro que com várias limitações, mas para promover um sucesso nesse tratamento e no curso, no curso desse processo. A equipe multidisciplinar, ela deve ter respeito, e respeito é uma palavra que vou citar aqui várias vezes, e a afetuosidade entre si e com o paciente, deve ter ética, transparência com uma fala única, para que o paciente, ao receber as ações técnicas necessárias, independente do resultado a ser obtido, sinta-se acolhido, respeitado e tenha segurança na condução do seu tratamento. Bom, falando em equipe multidisciplinar, nós temos vários, a gente fala em multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Na verdade, esses três conceitos têm só sutis diferenças entre eles, mas o objetivo é o tratamento integral do paciente. A equipe multidisciplinar são duas ou mais disciplinas que caminham lado a lado com o objetivo de conhecer o paciente. Na interdisciplinaridade, é uma necessidade de interação com possíveis modificações e uma interdependência entre elas. E na transdisciplinaridade, que é o conceito, acho que perfeito, são as microequipes que têm um saber específico e que nesse grupo, esse grupo compartilha o mesmo saber, discute o paciente, conhece o paciente e os familiares e consegue promover o cuidado integral realmente do paciente. Uma equipe de saúde que presta atenção ao paciente oncológico, essa equipe tem que estar pronta para fornecer, para dar um suporte, para dar um suporte para esse paciente através do esclarecimento de dúvidas, da oferta clara de informação. E essa oferta clara de informação vai desfazer mitos, vai esclarecer mistérios, vai retificar a erros e ainda vai mostrar para esse paciente que apesar de todas as dificuldades de ter um diagnóstico com câncer, que existe um tratamento e que a informação é o primeiro passo para esse tratamento. É o primeiro passo do tratamento. Falando em equipe, é necessário que na equipe intermultitransdisciplinar, que exista um entendimento de todos os envolvidos da importância disso para o paciente. Não raro e não longe, ainda há duas semanas atrás, eu li um regimento interno, onde constavam os integrantes da equipe que trabalhavam no local e ali estava escrito, equipe médica e equipe multidisciplinar de apoio. Na verdade, não existe isso, a equipe médica, o médico, ele está inserido na equipe multidisciplinar e é preciso que todos tenham consciência disso e que só assim, quando todos tiverem consciência e respeito pelo trabalho um dos outros, que a gente vai ter realmente um trabalho efetivo. A elaboração, uma equipe de trabalho, ela deve elaborar um plano terapêutico, então cada disciplina vai elaborar o seu plano terapêutico de acordo com a sua área de atuação, vai avaliar os aspectos culturais, sociais, econômicos e psicológicos do paciente com o objetivo de melhorar o seu bem-estar e o curso de tratamento. Antes de aplicado, deve ser feita a discussão interdisciplinar, uma atuação de todos de forma conjunta, respeitando os limites de atuação de cada um e encaminhando para outros profissionais sempre que necessário. Nas unidades de CEPOM, nós temos TMO, Oncologia Clínica, Cuidados Paliativos, nós temos reuniões semanais das equipes de saúde e reuniões, são reuniões muito produtivas, todos os membros da equipe participam e o que eu vejo é que às vezes assim, falei agora, não sei se é uma explanação que merece palmas, mas não existe só essa dificuldade do profissional médico de se sentir inserido e se igualar aos outros profissionais. Existe também uma falha dos demais profissionais em não ir atrás de conhecimento, porque como eu posso entrar numa equipe multidisciplinar se eu não tenho conhecimento suficiente para discutir nada? No que isso vai acrescentar para o paciente? Nada. Então, os profissionais têm que ser capazes dentro de cada área e assim fazer um bom trabalho. A doutora Sene me forneceu alguns artigos, artigos de experiências na Nova Zelândia, no Canadá, em Berlim, até vou citar esse de Berlim, que é um artigo de 2013 de uma equipe que montou um ambulatório de Oncologia. Esse ambulatório funcionava de segunda a sábado, no horário das 8 às 14 horas, com tratamento suportivo e também fazia atendimento de ligações telefônicas. A maior demanda desse serviço realmente era para controle de sintomas, controle da dor e das toxicidades do tratamento, náusea, diarreia, vômito, neutropenia, febre. E o que foi constatado ali é que uma equipe bem integrada, bem gerenciada, ela vai proporcionar para o paciente acessibilidade ao serviço, diminuição das complicações, diminuição dos custos também, diminuição de hospitalizações, trazendo muitos benefícios. Todos os estudos falam nos meetings, que são os encontros. Os encontros nós temos nas unidades, nós temos os encontros semanais de discussão dos casos do paciente. Fala-se também da importância do acesso às informações. E aí vem a necessidade do prontuário eletrônico, dos prontuários eletrônicos interligados. Lá no Celso Ramos nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós usamos para fazer a evolução dos pacientes, o sistema Micromed, e aí nós temos outras atividades no sistema do TASI, que é o sistema do CEPOM. Então, quando esse paciente, às vezes, chega lá no CEPOM, o pessoal do CEPOM não tem acesso a toda a evolução do paciente, ao que ele fez ali. São algumas formas de integração da equipe às reuniões semanais. Os grupos de estudos, que eu acho que nutrição, enfermagem, assistentes sociais, todas as disciplinas, eu acho que deveriam se empenhar mais sim, porque nós vemos muito os grupos de estudos de médicos. lá no TMO, depois das reuniões de quarta-feira, sempre tem aula dos médicos e é uma aula que é aberta a todos os profissionais. Mas nós não vemos os outros profissionais nessas aulas. É aberto, mas não vão. Não vão porque está dentro, passou o horário do plantão. Então, a gente tem que se conscientizar, muitas vezes, no que a gente critica, para ver se a gente está fazendo a nossa parte. Organização e bom gerenciamento. Eu e a Sena discutimos, porque toda equipe tem que ter um cabeça. E o cabeça da equipe, eu penso que deveria ser a pessoa que fica mais tempo do lado do paciente. E não é porque amanhã tem eleição que eu estou fazendo propaganda dos enfermeiros, mas o enfermeiro é sim o profissional que fica mais tempo ao lado do paciente. E eu acredito que o enfermeiro, ele deve ser o elo de ligação entre todos os profissionais, inclusive para melhorar a comunicação. Obrigada. 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 Obrigada.